Olá mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje vou falar sobre o assunto que me gerou revolta, essa é a palavra, sobre o goleiro Bruno. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, nos comentários, o link para o libidgel, que é um gel aí que vai dar um up no seu amigão na hora H. Recentemente saiu na mídia uma notícia sobre o goleiro Bruno, para quem não sabe, goleiro Bruno é aquele sujeito que mandou matar a Elisa Samudio e jogou os restos mortais dela para os cães comerem. Não foi ele que fez o ato propriamente dito, mas ele foi o mandante, né? Enfim, e aí saiu uma reportagem falando que ele estava fazendo propaganda para um canil, isso mesmo. Um canil teve a coragem de entrar em contato com o goleiro Bruno, para que ele fosse lá fazer esse merchan, esse jabá aí com os cachorros. Isso é de um mau gosto, inenarrável até, eu fico sem palavras, porque é um deboche, né? É um desrespeito contra as mulheres. Eu fico muito triste de ver que homens como o goleiro Bruno, o Guilherme de Pádua, ficam serelepes por aí, saltitantes, com suas vidas normais. Quem tira a vida de outra pessoa deveria ter a sua própria existência cerceada, deveria ter a sua própria vida enclausurada, deveria ficar preso ad eternum. Porque a pessoa tirou a possibilidade de existência do outro, para a outra pessoa ele deu game over, então para ele também seria game over, acabou. Não tem que ficar fazendo merchan, no caso do Guilherme de Pádua, casou de novo, virou pastor de igreja pentecostal, ou neopentecostal, sei lá. Enfim, faz e acontece, e a vítima, debaixo de sete palmos, muitas vezes morta de forma violentíssima, como no caso de Daniela Pérez, que foi morta a tesouradas. No caso de Elisa Samudio, que teve suas partes sendo comidas por cães. E aí os detalhes, ninguém sabe, né, se a pessoa estava viva, se já estava morta, Jesus, não quer nem pensar nisso. Mas é um crime tão hediondo, que este sujeito não deveria nunca, nunca ter sido convidado por nenhuma empresa. Não tem que mais jogar em nenhum clube, não tem que fazer merchan, teria que só pagar até o fim da vida pelo crime que cometeu. O que eu vejo no Brasil é uma impunidade sem tamanho. O sujeito mata, estupra, faz e acontece. Cumpre seis, sete anos de prisão e está na rua. E muitas vezes é solto e comete de novo o mesmo crime. Porque quando a gente fala, por exemplo, em psicopatia, o sujeito vai continuar fazendo isso, porque isso não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Aí vai, fica aí fazendo o que quer, sabe que se fizer de novo, pega mais uns anos e depois é solto de novo. Quer dizer, não leva o sistema a sério. Porque o sistema é extremamente falho, né? Ele é extremamente ineficiente. Essas pessoas deveriam continuar na prisão e não sair, ainda mais fazendo merchan e jabá. É simplesmente inadmissível uma empresa contratar um assassino, um homicida para ser o seu garoto propaganda. Não tem explicação para isso, sabe? A pessoa quer mídia, mas quis mídia de uma forma totalmente equivocada. Bom, e você de casa? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. E siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!